Olá, sou Catarina Marques Fari, estudante em Medicina da ESCS, e junto com a minha orientadora Fernanda Vieira de Souza Canuto e com as colaboradoras Miriam Oliveira dos Santos e Vanessa Tavares Gonzaga Guimarães, elaboramos o trabalho Análise Epidemiológica das Internações Hospitalares por Infecções Respiratórias em Crianças Menores de 5 anos no Distrito Federal, antes e durante a pandemia de Covid-19. Foi percebido nos últimos anos que o Brasil melhorou diversos indicadores de saúde nas crianças, como o Índice de Mortalidade Infantil, mas as infecções respiratórias continuam sendo as principais causas de internação e de morte em menores de 5 anos. Em 2020, houve a mutação genética que gerou a pandemia do coronavírus, e aí com isso tivemos mudança na vida da população mundial. Inicialmente foram verificados poucos casos de Covid-19 em crianças, mas no decorrer da pandemia percebeu-se a associação dessa infecção com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, o que nos leva a pensar que mesmo que o risco imediato de Covid-19 nas crianças seja baixo, é importante de ser acompanhada a situação e a sua evolução. Desse modo, esse trabalho tem o objetivo de analisar as internações hospitalares no DF, feitas no âmbito do Sistema Único de Saúde nos meses de março e setembro de 2020, por causas respiratórias em crianças menores de 5 anos, e comparar os resultados obtidos com os dados dos anos anteriores de 2019 e 2018. É um estudo retrospectivo e transversal, foram utilizadas as bases de dados do DataSUS, foram incluídos os dados dos indivíduos menores de 5 anos internados no período de março e setembro de 2018, 2019 e 2020 dos hospitais públicos do DF, e foram excluídos os que não haviam sido admitidos nesse período, ou que não tinham idade estipulado. As variáveis analisadas foram idade, sexo, motivo de internação, desfecho da internação, os valores total e médio dessas internações, e por se tratar de um banco de dados de domínio público, não foi necessária a submissão do projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa. Em relação aos resultados, foram analisadas 12.932 internações entre 2018 e 2020, sendo 14.615 em 2018, 6.773 em 2019 e 1.544 em 2020. Desse modo, percebe-se que houve uma diminuição de 66,54% em 2020, se comparada a 2018, e de 77,20% de 2019, comparada a 2019. E esse fenômeno também foi visto em outros lugares, como, por exemplo, no Hospital Israelita Albert Einstein, esse fenômeno de diminuição das hospitalizações. E em relação às doenças, a pneumonia foi a principal causa expiratória de internação de 2018 a 2020, ela foi responsável por 37,9% das internações por causas expiratórias em 2018, 42,54% em 2019 e 26,3% em 2020. Percebe-se que houve uma queda de 2018 a 2020, isso porque a asma, ela foi ganhando espaço. Em 2018, ela só pegava 14,04% das internações, e em 2020, ela pegou 23,64% dessas internações. E apesar da redução desse número de hospitalizações, foi verificado um aumento da proporção de mortes por causas expiratórias em 2020. A explicação para essa diminuição das hospitalizações e da diminuição da pneumonia pode ser por conta da suspensão das atividades presenciais em creches, escolas e áreas de lazer infantil, porque sabe-se que essas doenças respiratórias, elas possuem etiologias viral e bacteriana, e como forma de transmissão, o contato, e aí como houve menos contato, houve menor número de contaminação. Além disso, as pessoas, elas ficaram com mais medo de serem contaminadas por esses vírus, e com isso, elas pararam de frequentar tanto hospitais e laboratórios, mesmo quando necessário. E isso podem, essas duas podem ser as causas para essa diminuição tanto da pneumonia quanto do número de internações. Além disso, foi percebido um crescimento aumento da relação masculina e feminina em 2020, pode-se ver que em 2018 era de 1,25 para 1, em 2019 1,23 para 1, e em 2020 passou para 1,42 para 1. Isso pode ser explicado pela enzima conversora de angiotensina 2, que é nos alvéolos, que é a principal responsável pela entrada do vírus nas células e pela multiplicação viral, e como essa enzima é mais presente nos homens, isso pode ter sido a causa desse aumento, desse crescimento da relação. Além disso, foi percebido uma redução do valor total das internações, mas um aumento do valor médio por internação. Essa redução do valor total das internações pode ser explicada pela diminuição, pela própria diminuição do número de internações, entretanto, esse aumento do valor médio por internação pode significar que os casos deles foram mais graves e que demandaram maior valor de procedimentos, como por exemplo, a admissão nas unidades de terapia intensiva, que são procedimentos mais caros, e com isso houve um aumento desse valor médio por internação. Isso corrobora, inclusive, com o dado apresentado anteriormente do aumento da mortalidade por causas respiratórias. Desse modo, com esse trabalho, podemos verificar que a pandemia impactou na quantidade no perfil das internações por causas respiratórias nos menores de 5 anos. Houve mudança tanto no número quanto na gravidade dessas hospitalizações, e as medidas de isolamento social, além do medo de ser infectado por o SARS-CoV-2, podem ter sido os principais responsáveis por essas mudanças. Agradecimentos à minha orientadora e às colaboradoras, e também à coordenação de pesquisa da ESS. Obrigada pela atenção.